Estar em lace dos dedos No castanho do cabelo Dessa castanha nasceu Vou pedir pra alguém lá do céu Que acendo uma estrela pra ti Pra te guiar por onde for Tem dias que eu não vou estar de cor para aqui Eu nasci com a sina de cantor Que viaja o mundo cantando amor Mas carrega no peito a saudade Lembrando do sabor de verdade Daquela castanha que a Porto cantou Ai menina eu quero colar meu corpo ao teu Nós dois juntinhos no quarto agarradinho Só você e eu Ai menina eu quero Correr o que é só seu Dançar juntinho Nós dois agarradinhos Só você e eu Dançar juntinho Nós dois agarradinhos Só você e eu Dançar juntinho Nós dois agarradinhos Estar em lace dos dedos No castanhos No castanho do cabelo Dessa castanha nasceu Flor Pedi pra alguém lá do céu Que acendo uma estrela pra ti Pra te guiar por onde for Tem dias que eu não vou estar de cor para aqui Eu nasci com a cena de cantor Que viaja o mundo cantando amor Mas carrega no peito a saudade Lembrando do sabor de verdade Daquela castanha que a Porto cantou Bem alto! Nós dois juntinhos no quarto agarradinho Só você e eu Ai menina eu quero O cheiro que é só seu Dançar juntinho Nós dois agarradinhos Só você e eu Dançar juntinho Nós dois agarradinhos Só você e eu Dançar juntinho Nós dois agarradinhos Só você e eu Dançar juntinho Nós dois agarradinhos Só você e eu Só você e eu Só você e eu